Vou mostrar pra vocês por dentro aí a quantidade de trabalho que vai ter agora aí, beleza? Pro main floor, que é o primeiro andar da casa. É, rapaz, isso aqui vai ficar apertado, é estranho, hein? Essa casinha é muito apertada. Daqui a pouco vai ter muito trabalho pra dragodeira aqui. O andar já é mais amplo um pouquinho, mas de qualquer forma, o aparelho é aqui. Daqui pra lá é outra casa. Fala, moçada, beleza? Luan presente mais uma vez. Aqui no site de Mississauga hoje. Vou mostrar pra vocês aí como que tá o processo. As casas já andou bastante aqui. Vou mostrar pra vocês por dentro aí a quantidade de trabalho que vai ter agora aí, beleza? Pra draioleiro, pra pintor, eletricista, plumber, que é o desencanador aí também. Vai ter muito trabalho aí agora. Pros caras que vão fazer o piso também, pôr janela, escada. Então vamos lá dentro lá, vamos lá dentro. Então, moçada, ó, estamos aí. Essa é a entrada da casa. São casas germinadas aí. Vamos entrar lá dentro pra nós ver como é que tá. Tá só na carpintaria ainda, ó. Que é o basement. Vamos dar uma passada aqui no basement. Ainda no basement, falta muita coisinha ainda. Muito escuro aqui dentro. Pra gente limpar. Não sei se dá pra ver no vídeo, quase não dá, ó. Mas essa casa então tá um basement. Aqui dentro desse basement dá pra fazer um quartinho, salinha, cozinha, lavanderia, pá. Escada, o pessoal vai ter que bater o concreto aí. Então pra quem mexe com o concreto vai ter que trabalhar aí agora, nas próximas semanas. Com a cor, bati a cabeça na madeira aqui. Agora vamos aqui pro main floor, que é o primeiro andar da casa. É, rapaz, isso aqui vai ficar apertado, é estranho, hein. Como é que vai ser estranho? Uma escada aqui, a outra aqui. E como é que o cara... E como é que o cara vai subir aí? O cara vai passando essa greta aqui? Não acredito isso não. Deve que descer aqui. Aí, ó, tá faltando a janela aqui ainda. Vamos ter que colocar a janela aí. Aí, moçada, essa casinha é muito apertada, tá? Muito apertada, ó. Ali, basicamente, é a entrada. Tem a escada pro basement aqui. Aqui a escada lá pro segundo andar. Aqui tem uma porta que vai ir pro fundo, né? Aqui provavelmente é uma coisa pra guardar algumas roupas, qualquer coisa assim. Tem mais uma portinha aqui. que dá pra garagem. E aqui, cara, tem alguma coisa ali. Deve ser algum quarto, alguma cozinha, alguma coisinha. E acabou. Daqui, ó. Daqui pra lá já é outra casa. Tá ligado? Então, essa casa é isso aqui. Vamos lá no segundo andar dela? Vambora. Ó. Então, ainda vai ter que esperar um pouco. Os eletricistas vão ter que vir aqui meter os cabos, o pambi também, né? Mas daqui a pouco vai ter muito trabalho pra dragodeira aqui. Ó. Que a escada tá vibrando. Aí, aqui no segundo andar. Opa. O prego pegou na minha jaqueta aqui. Deu uma brocada, ó. Porra, da jaqueta que eu mais gosto, cara. Preguinha aí, ó. Fio de uma égua. O segundo andar já é mais amplo um pouquinho. Mas, de qualquer forma, o aparelho é aqui. Daqui pra lá é outra casa. Já tá até um pouquinho mais amplo. Vamos dar uma olhada na vista lá fora. Os carpinteiros lá em cima, ó. Mexendo nas outras casas. Daí a escavadeira. Nós estamos cavando essas casas aí. Lá na frente, os brinquilheiros já acabaram. Já estão avançando pra próxima casa. Então, vamos dar uma subida aqui pra conhecer o terceiro andar dessa casa. Terceiro. Terceiro não. Ó. Lá embaixo, no basement. Ali é o primeiro andar. Aqui é o segundo. Ó, pera aí. Um, dois, três. Aqui é o terceiro, pô. Terceiro e agora vamos pro quarto andar. Vamos dar uma olhada aqui na frente. Aqui tem uma vista aqui também. Uma vista pra floresta aí. E tá top. Vamos lá. O último andar agora. Aqui ainda falta pouco teto, moçada. Rapaz, olha como é que eu tenho balanço. Perigou demais. Ó. Então, aí, aí. Terceiro andar. Já colocaram... Começaram a fazer o teto aqui. E aqui ainda não tem teto, não. Ali tem um pouquinho. Tem umas madeiras ali. Vamos dar uma olhada na vista aqui. A vista vai ser bonita. Mas o bicho vai ter que andar até chegar aqui em cima, hein. Tô bufando já. Olha lá. Vamos dar uma olhada na outra vista aqui. Ali é a vista pra street, ó. Eu troco lá embaixo. E a cidade ali. Cidade de Mississauga, moçada. Aqui embaixo é uma máquina. Uma tchau e pica, que eles chamam isso aqui. Lá o trator. Uma casinha aí com terrenão. Mira aí, olha o tamanho do terreno dessa casinha. Secadoura. Então, moçada. Muito trabalho. Igual essa daqui. São 400 sendo feita aqui. Se eu não tô enganado. 400 ou 500. Então, viro falando sobre isso no canal. Vou deixar aí. O link na descrição. Ou de algum jeito aí. Vou fazer outro vídeo agora também. Ainda não enrolei aqui. Pra mostrar pra vocês. O andamento externo da obra, né. Deixa eu virar a câmera pra mim aqui. O andamento externo da obra. Mostrando como é que tá aí o desenvolvimento. Das paradas aí, beleza. As casas. Como é que tá subindo. Porque quando eu fiz o vídeo aqui. Acho que ainda não tinha casa em pé, não. Hoje já tem casa até com o Bic, já. Então, no próximo vídeo. Eu não sei se eu vou saltar esse primeiro ou o outro. Depois a gente vê aí. Vocês vão ver aí. Mas então é isso, moçada. Então é isso. Gostou do vídeo aí? Dê um joinha aí. Dá o like. Pra ajudar o pai. Compartilha com alguma amiga aí pra ajudar também, beleza. E é isso aí. Valeu. Fui.